Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Eu estou aqui no grupo de vendedores Shopping Brasil no Facebook para compartilhar várias novidades que são muito interessantes e eu estou compartilhando com a autorização da administradora do grupo, que é a Adriana de Lima, com o intuito de deixar os vendedores cientes do que está por vir. E aqui no post tem oito pontos importantes que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou maximizar aqui para a gente ir ponto a ponto. Aqui no primeiro ponto tem uma novidade muito interessante para vários vendedores porque a Shopee vai ter o full. Exatamente como funciona o full do Mercado Livre, onde os vendedores mandam seus produtos para ficarem armazenados pela empresa que envia diretamente para o cliente, para que o vendedor não tenha o trabalho de manipulação do envio. A Adriana está falando que o galpão está sendo construído em Barueri, próximo ao CD da B2W. A princípio vai ser como no ML, com o convite para entrar em algumas regalias. Pelo que me disseram, não sei se vão liberar para todas as categorias no início. Essa é uma ótima notícia porque vai passar mais confiabilidade ao comprador e a entrega vai ser mais rápida. E estes são os pontos pelo qual o comprador hoje tem receio de comprar itens mais caros na Shopee. Os compradores receosos vão passar a enxergar a Shopee com outros olhos, enquanto o Mercado Livre tira todo mundo do full, a Shopee vem para acolher esses vendedores. Eu acredito que tem vários vendedores aqui no canal que além de vender na Shopee, também vendem no Mercado Livre. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a experiência que vocês tiveram lá no Mercado Livre e o que vocês acham dessa possibilidade que em breve vai estar disponível na Shopee. No segundo ponto, a Vena fala que estão contratando mais pessoas para ser gerente de venda e a assessoria deles é muito boa, além de não ter tanta seletividade quanto no ML. Alguns colegas conseguiram ser assessorados em menos de um mês. Com certeza você ter um gerente de venda faz toda a diferença dentro da plataforma. Quando eu comecei a vender na Shopee, um gerente entrou em contato comigo, mas na época não era porque eu vendia muito, mas sim porque no meu nicho tinha poucos vendedores oferecendo aqueles produtos. Depois disso nunca mais eu vi nem cheiro dele, mas é fato que eles são menos seletivos que o Mercado Livre. Lá só os amigos do rei têm alguma chance de uma assessoria desse nível. Para quem já conseguiu a assessoria de um gerente na Shopee, eu gostaria de saber se vocês acharam que o critério para que vocês fossem convidados foi muitas vendas ou se simplesmente depois que você começou a performar bem, ter boas avaliações, você já foi convidado. Compartilha também aí nos comentários. E no terceiro ponto aqui, a Adriana compartilha que a Shopee está trabalhando com o PegaKey, como bem lembrou o Alan Paiva, a PegaKey conecta transportadoras a uma rede de pontos de coleta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal compartilhando com os vendedores um e-mail que foi enviado pela Shopee comunicando que ia iniciar a possibilidade dos vendedores deixarem as vendas no ponto de coleta do PegaKey. Contudo, no dia seguinte, a Shopee já revogou essa mensagem falando que não seria possível fazer isso agora, não colocando um prazo para quando ia iniciar, mas é fato que vai acontecer, a gente só não sabe ainda quando. E aqui no quarto ponto, é falado que a Sequoia e outras transportadoras também estão iniciando pontos de coleta. A ideia é que consigam os pontos de coleta no máximo de transportadoras que for possível. Inclusive, quem quiser ser ponto de coleta pode entrar em contato com a Sequoia. A PegaKey também aceita, mas com eles, se não me engano, você tem que coletar não apenas pacotes da Shopee, mas sim ser um ponto de coleta que recebe pacotes de diferentes origens. Com a Sequoia, não sei se vai ser somente para os vendedores da Shopee ainda. Verifiquem a informação correta, porque estou apenas repassando o que me foi passado. Há coisas que confirmei, outras não. Com essa informação, mais uma vez, eu vejo que a Sequoia tem planos grandiosos de crescimento. É fato que, mal planejado, eles estão abraçando o mundo sem ter condição de fazer isso. Mas na hora que eles conseguirem consolidar toda a operação e montar a estrutura como ela deve ser, eu acredito que vai se consolidar como uma gigante de logística no Brasil. A quem possa interessar, você pode entrar em contato com a Sequoia e com o PegaKey, caso você queira tornar o seu ponto um ponto de coleta deles. E aqui no quinto ponto, é falado que a Shopee não vai deixar os Correios. É a mesma história do ML. Falam isso para evitar que os vendedores reclamem da mudança. Sobre a novidade dos Correios, é a única que não fui autorizada a comentar, mas vem coisa boa por aí. Essa informação aqui contraria a informação que eu dei no vídeo, falando que o envio pelos Correios ia acabar. E eu compartilhei aquela notícia baseada no fato de que a Shopee enviou uma mensagem para os vendedores, falando que, a partir do recebimento daquele comunicado, os vendedores não poderiam mais enviar pelos Correios. Todos sabem que, a partir do momento que é imposta a obrigatoriedade de envio por transportadora, a Shopee elimina a possibilidade de envio pelos Correios. Espero muito que essa informação aqui seja decorrente de uma análise da Shopee para que eles não removam o envio dos Correios por completo e possibilitem que o vendedor permaneça oferecendo as duas possibilidades de envio. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela. E aqui no sexto ponto, a Adriana compartilha que essa eu vou poder falar sobre os Correios. Vamos poder entregar os pacotes dos Correios em pontos de coleta também. Muito interessante porque amplia a quantidade de localidades que o vendedor pode fazer a postagem e se um ponto de coleta é mais próximo da sua casa do que a agência dos Correios, vai facilitar bem a vida. É uma notícia muito boa. Vamos para o sétimo. Quem virar ponto de coleta vai receber placas de identificação e ajudar os pontos na divulgação. Especula-se que o valor pago por pacote pode ser maior que o pago pelo Mercado Livre. O que é uma notícia interessantíssima porque eu conversei com o proprietário da loja que recebia os meus pacotes do Mercado Livre. Ele estava extremamente insatisfeito porque o valor que ele recebia era uma miséria. E além de receber uma miséria, recentemente o Mercado Livre impôs a ele que ele aceitasse que lá fosse ponto de entrega, além de ponto de coleta. Então o caminhão do Mercado Livre iria deixar as entregas lá sobre a responsabilidade dele. E isso é algo gravíssimo porque há produtos caríssimos que podem estar sendo armazenados lá no ponto de coleta dele. Ele seria alvo de reclamações dos compradores porque muitos não sabem discernir que ali não é realmente uma extensão do Mercado Livre. Outros compradores iriam retornar lá para reclamar de algum produto. Então, vislumbrando toda a dor de cabeça que ele iria ter, ele desistiu de ser um ponto de coleta do Mercado Livre. Então, se a Shopee e as transportadoras envolvidas aprenderem com os erros do Mercado Livre e oferecerem uma proposta mais interessante aos pontos de coleta, com certeza eles têm muito a ganhar. E por último aqui o oitavo ponto. A Shopee está tentando corrigir os erros de coleta, mas acredito que ainda vai levar uns meses para normalizar. Assim como foi o Mercado Livre. E realmente o Mercado Livre provocou um transtorno tremendo para os vendedores quando ele fez a transição para a entrega por transportador. Eu lembro bem, os vendedores reclamaram muito por um bom tempo. E o mesmo está acontecendo na Shopee, contudo eu ainda acho que na Shopee está pior do que foi no Mercado Livre. Mas não resta outra opção para os vendedores do que passar por essa turbulência, assim como os vendedores passaram lá no Mercado Livre, até que as coisas se acalmem e a Shopee consiga, enfim, ajustar todo esse transtorno que está sendo causado no momento. A tendência a longo prazo é que as coisas fiquem melhores. Provavelmente haverá muito estresse até lá, mas infelizmente faz parte de vender em um lugar que não é seu. Você pode reclamar, mas no final você precisa mesmo se adequar. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima!